Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês aí, gente? Graças a Deus, né, gente? Bacaninha demais, né? É, isso aí, gente. Bacana mesmo vai ser o vídeo que eu vou fazer agora. Mas antes eu peço pra vocês aí que se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem o vídeo e acionem o sininho, gente. Tá bom? Isso aí, compartilha aí, comenta aí, né? Se vocês gostou ou não gostou, comenta aí, gente. Né? E aceitam as ideias também aí. Se você tiver alguma ideia em mente aí, de algum conteúdo pra fazer, deixe no comentário aí, que eu poder não faço aí, entendeu? Tá bom, gente? Então, pois é. E lá vai mais um vídeo, então, agora, ó. Mas eu vou precisar pra fazer o que eu vou fazer aqui agora. Não vou contar pra vocês agora não, vocês vão ficar sabendo o que é. Daqui a pouquinho. Aqui, ó. Vocês vão precisar de 80 centímetros de chave, ó. 80 por... Por 5. 80 de comprimento por 5, tá? Esse aqui é um cano de 40 que eu abri. E fiz a chave, né? Agora, nós precisamos cortar esses EVA. Você vai precisar também de EVA de... De 80, né? Tem que emendar, porque não tem ele de 80, né, gente? Eu não vi, não. Não sei. Às vezes vocês encontram, né? E cortar ele de 30. 30 por 80 também. E nós vamos tá colando ele aqui, ó. Colando ele aqui na beirada, aqui, ó. Tá bom? Vamos lá? Com essa colinha aqui, viu? Se passar muita cola, não. Pouca cola dá. Aqui, ó. Vamos passar ela aqui. Essa cola é muito boa. É cola rápida, né? E uma fita dupla face, não. Não precisa. É isso aí. Já passei a cola. Agora, gente, já tem que colar em cima, certinho, viu? Porque senão... Essa cola aqui colou, acabou. Ah, essa aqui já colei, ó. Vamos colar essa aqui. Aí, ó. Tá vendo? Não pode deixar colar antes, não. Tem que ficar juntinho ali, ó. Isso aí, ó. Colei certinho, tá vendo, gente, ó. Ó, tá bem colado, ó. Tá vendo? Agora aqui nós passo um pouquinho aqui também pra juntar os dois... Dois EVA aqui, ó. Prontinho. Essa cola aqui até derrete, gente. Derrete o câmbio e vira uma solda só. Olha que bacana. Agora, isso aqui, gente, ó. Vou mostrar pra vocês aonde nós vamos colocar. O que é isso aqui, tá bom? Aí, gente, ó. Agora tá aqui, ó. Eu vou colar na porta. Com essa fita dupla face, ó. Tá vendo? Isso é pra não entrar água. Nem chuva isqueira, nem nada. Nem bicho, nem nada. Tá vendo? Essa... Esse EVA aqui, ó. Vai ficar pressionado no chão. Ó, que você abrir e fechar, vai ficar fechado e tampado embaixo. Vai ter que é greta, não. Tá vendo? Nós vamos tá pulmando ele aqui, ó. Aí, ó. Vai ser aqui, ó. Nós vamos tá colando ele aqui, ó. É pra isso. Pra não entrar água. Tá bom, gente? Então, nós vamos colar ele aqui. Vou pôr a fita. Essa fita dupla face é muito boa, hein. Vamos pôr ela um aqui. Um pedacinho aqui. Não precisa de pôr ela inteira, não, gente. Gastar a fita, não. Põe um aqui. Um aqui. Um aqui. É isso aí, ó. Um pedacinho aqui pra reforçar só, né? Ó. Pôr um aqui também. Só uma tirinha da água. Vê se que cola, colou, acabou também, viu? Sai, não. Depois que eu descobri essa fita aqui, gente. Foi bom demais, ó. Tinha que ficar colando com outras colas. Aliás, não colava direito. Agora é só tirar esses pelinhos aqui, sim. Essa... Esse papelzinho que ficou por cima. Aí, ó. Vamos tirar ele aqui. Não, ele tá curto. Tá ruim de puxar. Vamos colar ela aqui, que isso vai ficar bom demais. Aqui costuma... Ainda entra água. Tem a varanda ali fora, mas a chuva vem de lado. Acaba vindo respingo aqui ainda, né? Logo, isso aqui acabou o problema. Pronto. Pronto. Eles vêm desse trem também de alumínio. Mas isso aqui você colocou de jeito, acabou. Aí, ó. Põe rente certinho ali, ó. Na porta. Cola o meio primeiro. Já tá pronta, ó. Já tá tampada, gente. Já tá fechadinha, ó. Aí. Tá vendo, ó. Fica pegando lá, ó. Pode ver ela de baixo, que ela tá... Pegando lá embaixo. Ó. Tá vendo, ó. Ela vai tudo que tiver aí. Ela não passa nada, não, ó. Aí, ó. Pronto. Não entra água, tá vendo? Então é isso aí, gente. É uma boa pra vocês fazerem aí, ó. E muito barato. Baratinho, baratinho. É uma tirinha de chapinha de cano. E uma tirinha de EVA. Vocês vão fazer uma coisa muito boa. Tá vendo? Esse pingo não entra. Tá vendo? Então o vídeo nosso é esse aí, ó. O vídeo de hoje. É isso aí, gente, ó. E já agradeço a vocês aí por ter assistido o vídeo até o final. Né? Se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo. E acione o sininho lá, gente. Comenta lá se vocês gostaram. O que vocês acharam dessa ideia, ó. Ficou ótimo, viu? Agora já não vai... A água vindo de lado. Não vai entrar aqui dentro. Tá bom? Então é isso aí, gente. Eu vou... Eu agradeço mais uma vez. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.